Então vamos nessa, ó. Ótica geométrica. Reflexão é assim, se eu incidir um raio de luz, você vai perceber que ele vai bater numa superfície espelhada e vai refletir. Que lei que rege isso? Então a gente costuma traçar uma reta perpendicular de suporte, chamada de normal a esse espelho, que poderia ser um espelho curvo também, né? Com cavidade pra baixo ou pra cima, mas eu desenho ele como se fosse plano porque é o normal. Em que a gente pode dizer que esse ângulo de incidência vai ser igual a esse ângulo de reflexão. A primeira lei diz que esse raio incidente com a normal, ela vai estar coincidente com o mesmo plano dessa normal com o raio refletido. E a segunda lei da reflexão diz que esse ângulo I é igual ao ângulo R. Eu posso fazer um chapéuzinho nele? Isso aqui é uma coisa meio óbvia, né? Outra coisa importante é a questão da formação de imagem. Se eu tiver um espelho plano, por exemplo, colocado numa prova de primeira fase e o cara me represente, por exemplo, a letra E desse lado. Quando ela estiver espelhada, eu vou ter que pegar cada um desses pontos e jogar pro outro lado. Eu tenho que fazer a simetria de eixo aqui com relação a esse eixo. Aqui ó. Tá? O sacanagem que os caras podem fazer é inclinar esse espelho pra cá. Aí se ele inclinar pra cá, você tem que pegar ele e espelhar pra cá. Um jeito fácil de fazer isso é pegar a própria folha de papel e dobrar. E aí você chega rapidamente em onde ela vai estar. Outra coisa dentro de reflexão é a questão de campo visual. Às vezes você quer saber onde está tudo que o observador conseguiria enxergar dentro de uma certa região. Se eu tiver aqui um espelho aqui, eu quero saber qual é a região que um observador O conseguiria enxergar através desse espelho. Vamos supor que eu tenha diversos objetos aqui. Eu quero saber quais são os objetos que ele vê. Como é que você representa o campo visual? Vou até desenhar um espelho um pouco menor, vai senão vai ficar muito grande aqui. Ó, você vê que ele não tá nem na linha do espelho. Você vai pegar o observador pra achar o campo visual e jogar ele pro lado de trás do espelho. Tenho três quadradinhos aqui, conto três aqui, o observador vai estar aqui. Então eu vou chamar ele de O''. E aí eu vou geometricamente só estender essas linhas pra definir onde vai ser o campo visual. Então eu posso dizer assim ó, essa vai ser a região que ele vai conseguir ver através do espelho. Pra ficar mais bonito você pode até interligar esses pontos, ó. Então o observador, se você quiser deixar ele com mais cara de observador, desenha um olhinho. Ele olha pra cá e ele vai conseguir enxergar toda essa região. Você vê que quanto mais perto ele estiver do espelho, mais abertura você vai ter aqui. Por isso que seu pai como dirige, não é porque ele não tá enxergando bem que ele se aproxima do espelho. Porque quanto mais perto a gente tá do espelho, a gente aumenta o campo visual. Então às vezes você tá estacionando, você precisa ver alguma coisa, você aproxima o rosto da frente. Aí você aumenta o seu campo visual. Essa região, por exemplo, aqui, elas podem ser o que a gente chama de ponto cego. É onde os motoqueiros passam e a gente atropela eles do trânsito. Se a gente não entende campo visual, isso pode interferir na segurança nossa e de outras pessoas, né. Refração, imagina uma superfície de separação entre ar e água. A gente chama isso de dióptomo. Se eu tiver um raio de luz agora, que ele vem do ar pra água. Você vai perceber que ele vai sofrer um desvio, né. Ele vai tender a se aproximar aqui da normal. Lembra que a normal é aquela linha que é perpendicular à superfície. Esse ângulo aqui eu vou chamar de incidência e esse aqui de refração. Cuidado que aqui era r de refletido, aqui r de refratado. A lei de Snell-Descartes... Por que que é Snell-Descartes? Foi Snell que descobriu a relação matemática. Descartes demonstrou. Vou chamar esse meio aqui de 1 e aqui de 2. 1 e esse aqui vai ser o 2. Eu vou dizer que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo, do primeiro ângulo, que eu vou chamar de incidência, vai ser igual ao índice de refração 2 do segundo meio, vezes o seno de refração dele. O índice de refração vai ser calculado pela velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. E a velocidade da luz vai ser dada por 3,10 ao oitava metros por segundo. Por isso que se eu tiver C dividido por C no vácuo, o valor vai dar 1. Se eu tiver em um meio como a água, que a velocidade da luz vai ser um pouco menor, então eu vou ter um valor sempre maior que 1. O ar, então a gente acabou de ver que ele tem um índice de refração menor que o da água. Então sempre quando a luz vem do menos para o mais, você vê que ela aproxima da normal. Se ela tivesse vindo do mais para o menos, ou no sentido contrário, ela afastaria da normal. Se eu inclinar demais esse raio de luz, pode ser que ele tenderia para um limite de sair rasante a água. E se eu inclinar mais ainda, ela vai ter o efeito que a gente chama de reflexão total. Então aqui eu vou colocar a situação limite, na mesma situação de ar e água. Esse é o ângulo limite para que haja reflexão total. Por isso que a gente chama ele de L. Quando eu tiver esse ângulo de incidência limite, eu vou substituir aqui por L, está vendo? Você vê que o ângulo de refração é de 90 graus. Quanto que dá o seno de 90? Não dá? 1. Então quer dizer que o seno do ângulo limite vai ser o N2 sobre N1. Ou simplesmente que o seno desse ângulo limite, para que haja reflexão total, ele vai ser o N menor dividido pelo N maior. Então isso aqui costuma cair quando os caras querem fazer uma questão específica. Você só precisa aplicar essa equação. Acabou o exercício. Limite para o que a gente chama de reflexão total. Isso é o que a gente usa, por exemplo, para transmitir sinal em fibra ótica. Por isso que ela não tem perda de sinal. Sempre quando ela estiver querendo ir do mais para o menos, você pode ter reflexão total. E aí você consegue prender a luz lá dentro. Que funciona muito melhor que o espelho. O espelho ele vaza a luz por meio dele. Agora na fibra ótica, ela fica totalmente presa lá dentro. Tem pouquíssima perda, né? Nos dias de hoje é desprezível a perda que existe dentro das fibras óticas. Elas até atravessam o oceano, mandando sinais de luz. Você sabe como determinar a imagem a partir de uma lente? Vamos supor que essa lente tenha o foco aqui. O foco, na verdade, é aquele lugar da lente onde ela vai concentrar a luz. Se aqui eu tenho dois quadradinhos, dois quadradinhos para cá. Eu vou ter o anteprincipal desse lado e aqui o anteprincipal desse. Vamos supor que eu queira formar uma imagem de um objeto que eu vou posicionar, por exemplo, entre essas duas posições. Vamos colocar um objeto aqui. Pela as leis de refração, a gente sabe que sempre quando tiver um raio de luz que é paralelo a esse eixo principal da lente, esse raio de luz vai bater e vai passar pelo foco. Sempre quando tiver um raio de luz que vai passar por essa lente, estou considerando ela bem fininha, a gente chama ela de delgada. Ela vai atravessar como se nada tivesse acontecido. E olha que interessante, os raios de luz vão se cruzar aproximadamente por aqui. Então eu vou ter uma imagem formada desse objeto invertida e maior. Então eu consigo projetar a imagem. Isso aqui é o caso de uma lente de projeção. Agora um outro caso de lente. Uma lente convergente também, uma lupa, tá bom? Vou colocar o objeto agora mais perto da lente. Esse raio de luz que sairia para cá viria pelo foco. Com duas retas eu consigo montar onde vai ficar a imagem. Aí o outro raio de luz vai passar para cá, não é? Eles não se cruzam desse lado. Então eu teria que fazer um prolongamento geométrico do outro para conseguir determinar a posição da imagem. Opa, aqui não é I, aqui é O, hein? Então uma imagem que ficaria desse lado maior. Aqui eu utilizaria uma lupa para fazer uma projeção de imagem. E aqui eu estou utilizando a lupa para ampliar. Então o observador poderia estar aqui olhando, por exemplo, e vendo um objeto aumentado de tamanho. Em compensação ele fica mais longe. Aqui, né, eu teria uma lupa para projetar. Por exemplo, aqui eu tenho uma lupa. A gente pode tentar fazer um experimento rápido. Eu poderia projetar, por exemplo, a imagem de alguma luminária aqui. Ou aquela luminária de lá. Projetar, tá vendo? Ou essa aqui que está mais perto. Vou projetar ela aqui, ó. Olha só. Tá mais claro, né? Projeção. Tá vendo? Eu consigo projetar a imagem. Porque eu estou colocando o meu objeto para longe da lente. Se eu colocar ela muito próxima, aí ela vai funcionar como lupa. Tá vendo? Objeto muito próximo. Por exemplo, aí você consegue ver meu olho ampliado. Isso aqui seria uma lente convergente. Se fosse uma lente divergente, eu teria essa aqui, ó. Então olha só o efeito. Vou tentar não ficar zonzo. Ó, vou aproximar os dois. Tá vendo que uma lente aumenta e outra diminui. Se eu colocar as duas juntas, uma anula o efeito da outra. Entendeu? Uma divergente de bordas grossas e uma convergente de bordas finas. A lente divergente, ao invés de aproximar os raios de luz, ela vai afastar eles na direção do foco. Então a gente teria que refazer todos esses desenhos e descobrir onde geometricamente está essa imagem. Quando os caras perceberam que dava para fazer construções geométricas desse tipo, eles pensaram assim, pô, mas eu não gosto de desenhar. Não tem um jeito de fazer isso algebricamente. Não tem um jeito de fazer uma continha e tal. Equação que é chamada de Gauss, que é aquela famosa 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então só que é uma maneira algébrica de fazer isso aqui. Ou de verificar a parte geométrica. Tem gente que gosta de resolver os problemas assim, desenha e resolve. Só que aí você não vai ter tanta precisão. O f pode ser maior que zero se a lente for convergente. Essa é a regra dos sinais, tá? Ele vai ser menor que zero se a lente for divergente. O p' vai ser positivo se a imagem for real. Negativo se a imagem for virtual. E o objeto vai ter sempre um p positivo. Aqui seria a distância do objeto. A localização do objeto em relação à lente. A gente também pode usar essa equação de Gauss para espelhos esféricos. Só que ao invés dos raios de luz atravessarem, sofrerem refração, eles vão bater e voltar. O espelho côncavo seria parecido com a lente convergente. E o espelho convexo que espalha a luz teria o comportamento de uma lente divergente. Por exemplo, aqui. Eu poderia fazer um experimento rápido para você. Isso aqui é um espelho côncavo, que é um espelho de maquiagem. Se você se olha perto dele, você vai perceber ampliado. Se você olha de longe, como é que tá? Tá de ponta cabeça? É. Isso. Então, eu vou mostrar aqui para você. Se você se olhar perto, você vê ampliado. Se você olhar de longe, você vai se ver invertido. O espelho convexo, ele já tem o comportamento da lente divergente. Ele nunca vai inverter a imagem. Sempre vai deixar menor. Então, você vai ver sempre a imagem menorzinha. Você vai ver sempre a sua imagem direita. As lentes têm um comportamento parecido com os dos espelhos. É só você refletir os raios de luz. E aqui, ao invés, então, de ser lente convergente, poderia também ser um espelho côncavo. E aqui poderia ser um espelho convexo. Às vezes pode cair alguma coisa muito simples assim. Ah, o espelho convexo dá para formar a imagem invertida? Não, é sempre menor e direita. A lente divergente é de bordas grossas. Você me vê aqui, ó. Pequeno e sempre direito, nunca invertido. Agora, com essa lente, você pode ter situações de inversão. Essa aqui é a convergente. É a lupa. Que ela é mais complexa. A divergente e o espelho convexo é mais simples. O espelho convexo é usado nos busão, né? Estacionamento. Qual que é a vantagem de deixar a imagem menor? Você vê mais coisa. Então, você aumenta o campo visual. A lente do olho, inclusive, ela é uma lente convergente. Por isso que ela consegue projetar a imagem das coisas na retina. Na verdade, é como se fosse uma coisa parecida com essa. Só que você teria um objeto muito distante para formar uma imagem aqui, ó. Mais perto, projetada na retina. Sua lente do olho associada à córnea é que consegue te dar essa projeção. Por isso que, às vezes, numa cirurgia, você só precisa fazer a correção da curvatura. Da sua córnea, né? Se eu preciso corrigir a minha visão com uma lente muito positiva, é porque o meu olho está muito negativo. E aí, vice-versa. A lente vai fazer essa compensação. A pessoa míope, ela não consegue enxergar de longe. Ela precisa usar uma lente de bordas grossas. Uma lente divergente. Porque a imagem formada por ela fica na frente da retina. Aí você coloca ela para ela ficar projetada atrás da retina. Ela espalha mais os raios de luz para projetar atrás. A pessoa que é hipermétrope, é o contrário. Então, ela precisa de uma lente de bordas finas. Ela está faltando convergência no olho. A imagem está projetada atrás da retina. Então, você põe essa lente, aí ele consegue jogar a projeção na retina. Aí você faz a correção. Lente negativa de bordas grossas. Lente positiva de bordas finas. Explica para mim o que tem aqui dentro. Que é uma glicerina. Mas, na verdade, ela é mais que uma glicerina. Está vendo? Ah, estou vendo. Um negócio de vidro aqui dentro. Nossa, é imperceptível. Por que que acontece isso? Ela fica quase invisível. Porque o índice de refração do vidro é praticamente igual a essa glicerina. Quando o raio de luz atravessa um meio para o outro, ele não sofre desvio. Então, você não percebe as bordas. E esse é um experimento de invisibilidade.